O gol do Jundiai fazendo o décimo gol 12 a 10, 12 a 10 Sobrou, voltou para cá a bola, sobrou para a equipe do Jundiai Batão na trave, bola presa Dencer o equipe do Jundiai e para você, Jundiai pode diminuir o para-cara agora Jundiai proveiço de Patt oui ganze술, recebeu o melhor 2.4 para você Traz loved togebot, Brenda cambou o sujeiles Sobrou voltou não conseguiu nada bula recupero vai de cama, vale para o número 11, o Espina. Espina no número 13, voltou, sobrou o rebote para a equipe de Jundiaí, bateu, defendeu o goleiro, marcada a falta, marcada a falta para a equipe de Jundiaí, para a equipe de Jundiaí, para a equipe de Jundiaí, Handball Club, Handball Club, Jappi, Jundiaí, de jeito, diferente, fazer rato, orgulho, seu Jundiaí, se transmitindo as emoções do esporte, vai a equipe de Jundiaí, e o Rafael, o Rafael, o Rafael, a bola sobrou para a cara, vai que não perdeu, perdeu novamente a jogada, para você, o time do para a equipe de Jundiaí, 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 de jeito, diferente, fazer rato, orgulho, seu Jundiaí, se transmitindo as emoções do esporte, a bola vai rolando, você vai com emoções, vai com a equipe da metodista, bateu, gol da metodista, fazendo o téssimo terceiro gol, 13 a 10, para a equipe da metodista, Jundiaí, de jeito, diferente, fazer rato, seu Jundiaí, se transmitindo as emoções do esporte, para você, cada vez mais ligada no esporte do Jundiaí, para você, para mais ninguém, atenção, vai, a equipe do Jappi, voltou, sobrou o bote, tentativa, não conseguiu, bateu, e o gol, gol, de Jundiaí, fazendo o téssimo, primeiro gol, o téssimo, primeiro jogou, gol 13 a 11, para você, a mão está muito gelada, a bola vai rolando, você vai com a equipe da metodista, chegou, escapou, da falta, sobrou, o téssimo, bateu, bateu, gol, para você, 14 a 11, para a equipe da metodista, reclamando, pedindo, reclamando, errada, o juiz não marcou, para você, e a bola do peco, sobrou, bateu, marcada, falta, lance de sete metros, vamos ver o que acontece agora, para você, Jundiaí, do jeito de fazer rato, o orgulho de Sérgio Néstor, não foi lançado, sete metros, sobrou, bateu, e o gol, gol, de Jundiaí, 14 a 12, Jundiaí, do jeito de fazer rato, o orgulho de Sérgio Néstor, transmitindo as emoções do esporte, para você, aqui a emoção do esporte, para você, são 24 minutos e 22 segundos da etapa inicial da partida, a bola sobrou, a tela sobrou, para fora, marcou, 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 para você, reclama marcado, tiro livre de sete metros, exclusão de um jogador da equipe de Jundiaí, vai a metodista, para o lance de sete metros, dois minutos fora, o jogador Jundiaí, vai para a cobrança, a equipe da metodista, para a cobrança, vai o camisa número 10, o camisa número 10, o gol, o camisa número 10, o gol, o camisa número 10, o Gabriel José defendeu, que beleza de defesa, para você, não é, Jundiaí, do jeito de fazer rato, o orgulho de Sérgio Néstor, transmitindo as emoções do esporte, vai a bola sobrou, para a equipe de Jundiaí, sobrou, rebote para você, tem, você pode fazer, bateu, marcada, para você, Jundiaí, do jeito de fazer rato, o orgulho de Sérgio Néstor, chegando a 25 minutos da etapa, faltando 5 minutos, agora, para o termino da partida, na primeira etapa, sobrou, pegou, Jundiaí, bateu, defendeu, contra-ataque da equipe da metodista, que vai vencendo por 2 gols, vantagem 14, 12, sobrou, bateu, um gol, e um gol, da metodista, gol da metodista, fazendo 15 a 12, abrindo 3, gols de vantagem, até o momento, Jundiaí, do jeito de fazer rato, o orgulho de Sérgio Néstor, transmitindo as emoções do esporte, para você, é, com, então, mais emoção, aqui, com a equipe, inovação, cada vez mais, ligada, no esporte, Jundiaí, sobrou, para a equipe de atenção, vai para frente, a equipe do Jappi, tentativa, tentativa da equipe do Jappi, tentando diminuir, o placar, está perdendo por 3, gols de vantagem, sobrou para a equipe de Jundia, e atenção, pode fazer, agora, bateu, eu fui, perdeu, gol, marcado, lance, livre, direto, tiro de 7 metros, contra a equipe, da metodista, quem sabe, agora, a metodista, teve chance, e perdeu o tiro de 7 metros, o Jappi vai para a cobrança, o camisa número 8, o Reinaldo, vai para a cobrança, no tiro de 7 metros, para você, Jundiaí, vai para fazer rádio, atenção, atenção, vai, atenção, atenção, atirou, bateu, e o gol, gol de Jundiaí, fazendo, o décimo terceiro, 15 e 13, Jundiaí, o jeito de frente, fazer rádio, orgulho de Jundiaí, transmitindo as emoções, para você, com muito mais alegria, vai a equipe de, que a bola se local, perdeu, disparou, caiu, jogador de, não foi marcada, falta, saída de bola, para a equipe de Jundiaí, para a equipe de Jundiaí, do Jundiaí, do Jundiaí, Jundiaí, do jeito de frente, fazer rádio, você, Jundiaí, as emoções, duas fontes, a bola vai rolando, e você vai clotindo, as emoções, dois fontes, aqui na Jundiaí, do jeito de frente, fazer rádio, do Jundiaí, vamos ver o que acontece, a tensão, vai para a cobrança, sobrou o rebote, marcada falta, marcada falta,